Sambada de coco do Guadalupe. As ruas precisam ser ocupadas, as praças precisam ser ocupadas, os becos precisam ser ocupados com a cultura, porque a cultura alimenta a nossa alma. 25 anos que a gente inicia a nossa sambada, eu trazendo sempre essas frases, essas palavras, essa narrativa. Hoje a gente não pode ocupar ruas porque a gente está vivendo uma pandemia, então a gente está fazendo a nossa festa, a nossa celebração de forma virtual. E nós somos o Coco de Ombigada, nós viemos da aldeia de Paratibe, Paulista, Pernambuco. Nós viemos desse lugar mais alto, mais preto, com o mestre João Amâncio. Mestre Quinho Caetés, que é o mestre desse coco, os abombeiros desse coco, que traz essas abombas seculares, essas abombas tem mais de 100 anos. Essa sabomba veio dos bisavós do mestre Quinho, veio dos avós, veio dos pais. Após a morte dos mestres, o coco se calou por quase 30 anos na aldeia de Paratibe. E no advento da convivência minha com Quinho, da formação da nossa família, dos nossos filhos, Ialudê, Oxaguiã, Maíra e Naê, e dos outros filhos que a gente passou a acolher, como Daniel, como Preto, como Eloise e tantos outros que chegaram desde muito pequenos na nossa casa. A gente voltou a fazer essa sambada. A gente voltou a fazer o coco literalmente na frente de casa, porque a gente não tinha palco, a gente só tinha palco no São João, no São Pedro, no Santo Antônio e em Santana. Passado as festividades juninas, o coco de roda não tinha lugar para tocar, não tinha espaço para tocar. Então a gente se viu numa realidade de ocupar literalmente a rua que mora, de ocupar literalmente o Beco da Macaíba e a frente de casa a gente fez no nosso palco. Então há 25 anos, dia 28 de junho do ano corrente, né, 2022, nós estamos fazendo 25 anos da sambada de coco do Guadalupe. 25 anos que a gente teve a atitude de voltar a fazer a brincadeira, de romper o paradigma, de enfrentar a vizinhança que muitas vezes não entende a importância do brinquedo na rua, de enfrentar diversos abaixo-assinados, de enfrentar a própria polícia, o próprio sistema. Eu respondi quatro processos na justiça por fazer coco. O crime era fazer coco. Então foi enfrentamento de todo tipo. Mas graças a Deus, água mole, em peda dura, tanto bate até que furem, nós estamos aqui com o coco. Meus filhos cresceram com autoestima, hein, cantar, tocar e dançar o coco. A gente trouxe a família Jaene, que é tia Jai, que também é neta e bisneta dos coquistas, né, dos amâncios, está aqui cantando com a gente. E o Mestre Quinho continua tocando essas abumbas, já ministrou a oficina com essas abumbas de coco em vários lugares do país e do mundo. Nós fomos diversas vezes para Rio, São Paulo, Porto Alegre, Minas, Bahia. Vamos para Cuba, fomos para Argentina, para Venezuela, para Paris, para Berlim, para Frankfurt, o Salão de Belas Artes de Viena. Então a gente deu um rolê no Brasil e no mundo mostrando essa cultura, mostrando que a atitude faz muita diferença. O Estado, ele não fortalece os brinquedos de cultura popular. Muitos se perderam nesse contexto. Muitos dos mestres, eles não têm autoestima quando ficam mais idosos para continuar com a brincadeira. Dada a realidade que a brincadeira é tratada, muitos não têm mais autoestima de continuar e para. Então para a gente foi uma luta. Eu que não era da família sanguínea, passei a ser através de Quinho, mas eu sou uma mulher da cultura, literalmente da cultura. Eu já era ativista cultural lá em Olinda, já tinha os movimentos com os afoxés, com o maracatu. Fui uma das primeiras mulheres a tocar maracatu aqui em Pernambuco. Uma das primeiras mulheres a tocar afoxé, a compor o afoxé. Eu tinha um afoxé só de mulheres que era uma mudança de paradigma. Há mais de 30 anos atrás, eu já não era nem nascido, eu não tinha nem um filho, eu achava que vai fazer 26 anos. Então Quinho trouxe essa necessidade, essa vontade de voltar a fazer a brincadeira do coco. E eu já era ativista, e eu sou filha de Oxum, então vamos juntar todo mundo, vamos agregar todo mundo. E também sou filha de Ogum, porque eu não... Eu costumo temer, vamos para a rua. Vamos enfrentar, vamos superar. E a gente enfrentou e a gente superou, e hoje o coco está consolidado em Pernambuco, no Brasil. Né, em muitos lugares do mundo. E o coco está aqui ó, porque o maior legado que a gente tem, é quando a gente passar dessa para melhor, o brinquedo continuar. O mestre é aquele que deixa os seus aprendizes. E isso eu sei que eu estou deixando. E a hora, a espiritualidade me chamar, esse coco vai continuar. Isso pra mim é o que mais importa. Os mestres João Amâncio, o Antônio Amâncio, o Seu Zé da Hora, o Seu Zé Mamão, todos eles lá da aldeia de Paratíbe. Quando eles foram chamados, o coco parou. Mas graças à família, graças ao mestre Quinho, a Jaene, a Dedê, a Maíra, a Inaê, e a toda essa filharada aqui ó, que a gente passou a acolher. Eu sei que, quando Deus nos chamar, esse coco vai continuar, e vai ser aquela festa, porque a gente sabe a importância disso. Ancestralidade. Cultura popular é tradição, e tradição é o mais velho ensinando ao mais novo. E eu sou porque nós somos. Esse é o preceito. Simbora, coco, bora. Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da um bigada. E mãe pede de Yochum, vem trazendo essa sambada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Não me desculpa, não me desculpa. É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da um bigada. E mãe pede de Yochum, vem trazendo essa sambada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Eu digo o nome desse coco. É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. No terreiro da um bigada, vem coco de um bigadinha. Vem trazendo e alô, chaguinha, mairina, diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Nome desse coco, eu digo o nome desse coco. É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Guadalupe também tem a boneca de mãe preta. Cariri e o chorão, pereirão e o barão. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Nome desse coco, eu digo o nome desse coco. É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. No terreiro da um bigada, tem a escola de mãe preta. Mãe preta vem chegando, o samba vem raiando, a um bigada vadiando, a jurema consagrando. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Nome desse coco, eu digo o nome desse coco. É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. No terreiro da um bigada, tem a escola de mãe preta. Mãe preta vem chegando, o samba vem raiando, a um bigada vadiando, a jurema consagrando. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. Diga lá, que coco é? É o coco de um bigada. As ruas precisam ser ocupadas, as praças precisam ser ocupadas, os bancos precisam ser ocupados, com a cultura, porque a cultura alimenta a nossa alma. Nós somos o coco de um bigada, do Guadalupe, em Olinda, Pernambuco. Nossa música tá conectada com a nossa realidade social. Nossa música ativa processos emergentes. A gente ressignificou culturalmente em nossa comunidade. É cabeça de rádio. É cabeça de rádio. É cabeça de rádio. É cabeça de rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio Por que nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio Por que nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio Por que nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio Cadê a rádio da cultura? É cabeça de rádio Cadê a rádio do povo preto? É cabeça de rádio Cadê a rádio das mulheres? É cabeça de rádio Cadê a rádio dos terreiros? É cabeça de rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio Por que nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio Algo de muito doentinho na cabeça De quem faz a grande mídia Por que nossa música é invisibilizada? É cabeça de rádio Por que nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio E é cabeça de rádio É cabeça de rádio Cabeça de rádio é uma reflexão Cabeça de rádio é uma provocação É uma ressignificação Pela essa grande mídia que invisibiliza A música dos terreiros A música do povo negro A música do povo indígena A música da cultura popular E é cabeça de rádio É cabeça de rádio Arriba! Cabeça de rádio é isso É uma reflexão É uma ressignificação de uma mídia Que insiste em invisibilizar A música de matriz africana A música de matriz afro-indígena A música dos nossos terreiros Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Faz a casa, faz a cama Faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Faz o prato que se come Mata a fome, mata a sede Dá a sombra, amarra a rede Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Faz a casa, faz a cama Faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Coqueiro é de coco-san Coqueiro de coco-san Faz a casa, faz a cama Faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de cocô santo Faz o prato que se come Mata a fome, mata a sede Dá a sombra, amarra a rede Coqueiro é de cocô santo Coqueiro é de cocô santo Coqueiro é de cocô santo As fibras se faz o manto Plantamos por todo canto Coqueiro é de cocô santo 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 O piaba, o piaba O piaba da nada pra nada Piaba em cima, o piaba em bar O piaba da nada pra nada O piaba fêmea, o piaba má O piaba da nada pra nada O piaba, o piaba O piaba da nada pra nada Piaba, o piaba O piaba da nada pra nada Piaba em cima, o piaba em bar O piaba da nada pra nada O piaba fêmea, o piaba má O piaba da nada pra nada Meu sabiá tem o bico dourado Capim que ele come, capim de alagado De alagado é comer que ele come Meu sabiá tem o bico dourado Xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá Sabiá tem o bico dourado Capim que ele come, capim de alagado De alagado é comer que ele come Meu sabiá tem o bico dourado Xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá Mas o meu sabiá tem o bico dourado Capim que ele come, capim de alagado De alagado é comer que ele come E meu sabiá tem o bico dourado Xô, xô, meu sabiá Xô, xô, meu sabiá Mas o meu sabiá tem o bico dourado Capim que ele come, capim de alagada De alagado é comer que ele come, meu sabia tem o bico dourado Xô, xô, meu sabia, xô, xô, meu sabia Xô, xô, meu sabia, xô, xô, meu sabia Meu sabia tem o bico dourado, capim que ele come, capim de alagado De alagado é comer que ele come, meu sabia tem o bico dourado Xô, xô, meu sabia, xô, xô, meu sabia Xô, xô, meu sabia, xô, xô, meu sabia Mas o meu sabia tem o bico dourado Capim que ele come capim de alagado De alagado é comer que ele come Meu sabia tem o bico dourado Xô, xô, meu sabia Xô, xô, meu sabia Xô, xô, meu sabia Xô, xô, meu sabia Xô, 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 meu sabia Xô, xô, meu sabia Xô, xô, meu sabia Xô, xô, meu sabia Mas o meu sabia tem o bico dourado Capim que ele come capim de alagado De alagado é comigo, com o sabiá tem o vinho dourado Xô, xô, meu sabiá Oi, 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 oi Ô amaro, amaro Ô amaro, amaro Meninas, se querem, vamos Eu vou te passar no rio Tô lá do que eu te passar Eu não sinto calor nem frio Meninas, se querem, vamos Ô amaro, amaro Não tem coisa a imaginar Ô amaro, amaro Quem imagina que há medo Ô amaro, amaro Quem tem medo não vai lá Ô amaro, amaro A mulher de mané, amaro Mora do lado do bote Deixou essa pagode Por isso mesmo deixou Devar o meu amor Me deixaram nos ampar A mulher de mané, a mariana, carregou Ô amaro, amaro Ô amaro, amaro Meninas, se querem, vamos Ô amaro, amaro Não tem coisa a imaginar Não tem coisa a imaginar Ô amaro, amaro Quem imagina cria medo Ô amaro, amaro Quem tem medo não vai lá Ô amaro, amaro A mulher de mané, amaro Mora do lado do bote Deixou essa pagode Por isso mesmo deixou Devar o meu amor Me deixaram nos ampar A mulher de mané, a mariana, carregou Ô amaro, amaro 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 Meninas, se querem, vamos Ô amaro, amaro Eu vou te passar no rio Ô amaro, amaro Tô lá do rio te passar Ô amaro, amaro Não sinto calor nem frio Ô amaro, amaro Meninas, se querem, vamos Ô amaro, amaro Não te pôs a imaginar Ô amaro, amaro Quem imagina cria medo Ô amaro, amaro Quem tem medo não vai lá Ô amaro, amaro A mulher de mané, amaro Mora do lado do bote Deixou essa pagode Por isso mesmo deixou Devar o meu amor Me deixaram nos ampar A mulher de mané, a mariana, carregou Ô amaro, amaro 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 Viva todos os mestres e todas as mestras da cultura popular de Pernambuco e do Brasil Viva saudosa dona querida, saudosa a Olinha do Coco, grande mestra Esteve presente tantas vezes na nossa sambada Saudosa dona Selma do Coco, presente tantas vezes em nossa sambada Saudoso mestre Pomo Roxo, presente tantas vezes em nossa sambada Saudoso mestre Ferruge, também presente muitas vezes em nossa sambada Mestre Zendeguinho, também saudoso Grandes mestres e mestras que já não estão entre nós, mas deixaram seu legado Quero agradecer a Lei Aldi Blanc, ao governo do estado de Pernambuco, à Secretaria de Cultura de Pernambuco Por esse apoio, por esse aporte, vida longa à Lei Aldi Blanc A grande cadeia produtiva da cultura brasileira foi responsável pela mobilização, pela aprovação da Lei Aldi Blanc A gente precisa que essa lei seja perene e é importante, assim como a Lei Paulo Gustavo Porque tem recursos, precisa isso ser distribuído com a cadeia produtiva da cultura Então, vida longa à Lei Aldi Blanc E a gente quer agradecer a Secretaria de Cultura de Pernambuco por isso A sambada de coco do Guadalupe, essa sambada que a gente está realizando aqui de forma virtual Ela está sendo em homenagem à mãe Beth de Oxum, patrimônio vivo de Pernambuco Então, eu fico muito emocionada ao falar disso, sabe? Porque é o reconhecimento de uma trajetória, é o reconhecimento de uma luta, de uma resistência Todo mundo sabe aqui o tanto de batalhas que a gente teve que enfrentar para se impor com a nossa brincadeira lá na nossa comunidade Eu sou uma mulher que transversaliza várias ações, eu sou comunicadora, educadora popular Então, a gente tem uma rádio, que é a rádio amnésia, porque no país que não tem memória a rádio é amnésia A gente tem uma rádio que toca a música que as outras rádios não tocam, que é a música da cultura popular A música dos índios, a música dos pretos, a música dos terreiros Eu sou defensora da democratização, da comunicação Eu acho que a comunicação é um gargalo gigantesco nesse país, né? Porque ela não retrata a diversidade, parece que a gente é só sul e sudeste, Rio e São Paulo A gente não vê o nordeste na mídia Nossa cor, nosso cabelo, nosso sotaque, nossas músicas Existe uma invisibilidade muito grande para com os nossos brinquedos Então, é muito importante que a gente entenda a dimensão da comunicação Eu sou comunicadora, acho também a questão da escola, né? Eu sou educadora, acho que a gente precisa de uma escola, de fato, que ensina e prepare as pessoas para a vida A gente tem uma escola criativa de bairro O Coco de Umbigada é uma escola A gente tem aí uma perspectiva, um sonho de tornar uma universidade, uma universidade livre Como tem em muitos países, muitos países da América Latina As universidades livres são universidades que existem nas comunidades A gente está fazendo formação para a juventude desde 2005 A gente fez em 2005, fez em 2007, fez em 2010 Em 2013, em 2014, em 2017 Hoje, hoje, nós estamos com duas turmas Uma turma de 25 alunos e alunas Ensinando tecnologia, minha gente A gente tem um laboratório de tecnologia chamado LabCoco Laboratório de tecnologia e inovação cidadã Onde a gente propõe que a juventude negra, principalmente A juventude periférica, se aproprie do conhecimento das tecnologias A gente sabe que a mulher está excluída das tecnologias Principalmente a mulher pobre, a mulher preta Quem domina a tecnologia são os playboys É a juventude rica, branca, cheia da grana Muitas vezes, para quê? Para promover fake news, eleger presidente fascista no Brasil e no mundo É importante que a gente se aproprie das tecnologias E o coco de umbigada é um laboratório de tecnologia e inovação cidadã A gente agora, no final do mês de março de 2022 Hoje a gente está lançando o edital para 50 mulheres Nós estamos fazendo uma revolução silenciosa 50 mulheres, jovens mulheres De 18 a 29 anos Concluídos do ensino médio Então é um desafio, é romper paradigma É revolução silenciosa sim Fazendo com que essa negrada aqui, jovem Torne-se programadoras Torne-se webdesigner, design gráfico Produtoras fonográficas Gravem os discos dos mestres da sua comunidade Isso é empoderamento Então é uma escola criativa de bairro que a gente está atuando Há mais de 20 anos Eu acredito que foi o conjunto dessa obra Que fez com que eu me tornasse patrimônio vivo Foi a luta pela democratização da comunicação Foi a luta por uma educação mais inclusiva De qualidade pública Foi a luta pela cultura popular Estar na rua Foi a luta pelo território Territorialidade Porque a comunidade tem que ser do jeito que a gente quer E precisa que ela seja E é nós que vamos dizer isso Transformar a comunidade em uma comunidade cultural Comunidade que não for cultural Ela vai ser protagonista de violência Como aparece na grande mídia Então eu acho que foi o conjunto dessa obra Que fez com que o Estado de Pernambuco Que fez com que o Conselho de Patrimônio Reconhecesse na minha pessoa O patrimônio vivo Quero chamar aqui Renan Que está representando o presidente da Fundarp Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco Marcelo Canuto Ele vem para entregar Esse documento tão importante Eu quero dividir esse patrimônio vivo aqui Esse certificado Primeiro com a minha família Porque é quem me deu base Para eu ser o que eu sou Meus filhos Meu marido Meu companheiro Mexiquinho Caetés Meu terreiro Meus filhos de Axé Meus orgães Então a família Que é a base de tudo Eu quero dividir também Com as mulheres Eu quero dividir Principalmente com as ialorixás De Pernambuco e do Brasil Para mim No momento Em que O país passa por essa Tragédia O país está vivendo um momento De precarização da relação de trabalho Precarização da relação de saúde Mais de 600 mil mortes Por Covid Precarização de toda a natureza Sabe? O país Tem um sistema que é fascista Sabe? Que é homofóbico Que é transfóbico Que é racista Que é patriarcal Para mim é um sopro de esperança No país em que os ministros São escolhidos E são empossados Por serem terrivelmente evangélicos O Estado de Pernambuco Eleger um ialorixá Como patrimônio vivo de Pernambuco Para mim é um sopro de esperança Nem tudo está perdido Mãe Bete Boa noite Muito obrigado por nos receber aqui no seu terreiro Na Sambada Que tem um significado tão importante Para todo o Estado de Pernambuco E não apenas para Pernambuco O seu nome ecoa em outros países Em outros lugares Em outros estados desse Brasil Como você bem falou O Estado de Pernambuco Faz um reconhecimento Dentro de uma política pública De salvaguarda Da cultura popular e tradicional Reconhecendo pela primeira vez Um ialorixá Como patrimônio vivo Do Estado de Pernambuco Um ialorixá Uma pessoa que fala em defesa Dessa população Dessa juventude negra Na qual eu me identifico também E para mim é muito significativo Estar presente nesse lugar Falando com o representante da Fundarp Em nome do presidente Marcelo Canuto Que não pôde estar presente hoje aqui Mas estou representando Não apenas o presidente Mas toda uma instituição Que vibrou Quando o seu nome foi anunciado Como patrimônio vivo No ano de 2021 E uma palavra Que eu posso trazer Assim do coração Uma mestra E um mestre De cultura popular Nunca se faz sozinho Ele é reflexo De uma comunidade E a gente está falando Justamente dessa comunidade Quando entrega Um diploma Quando a gente certifica Dentro de uma política pública A gente não está Falando de um reconhecimento Aleatório A gente está falando De um reconhecimento De mérito De história De trajetória O reconhecimento Da comunidade Através Da mestra Que a representa Então Eu me sinto muito honrado De nesse momento Lhe entregar O diploma Enquanto patrimônio vivo Do estado de Jambu De 2021 Parabéns Quero dividir com a minha comunidade O Guadalupe Quero dividir com os mestres Com as mestras Com todos os mestres E as mestras Que passaram E que passam E que ainda Hão de passar Aqui na nossa Sambada de Coco Particularmente Quero dividir com Marivalda Minha grande amiga Rainha rainha marivalda Rainha rainha marivalda Todas as mulheres Da cultura Mulheres negras Mulheres rainhas Da cultura popular Com todas as Ialorixás Desse país As nossas mães Dona Glorinha Também do Coco Mestre Zeca Que é o mestre Que está aqui presente E particularmente Quero dividir com Essa filharada toda Que eu tenho aqui Com meu companheiro Quinho Que se não fosse ele Dificilmente A gente seria Uma família de coquista Porque foi Da herança dele Aquilo Eu sou Porque nós somos Antes da gente Vieram nossos pais Vieram nossos avós Então ele teve A atitude Diante de uma família Tão grande Você vê a rua Que tem esse coco É a rua Torres Galvão Lá em Paratib Todo mundo é parente Mas foi dele A atitude De resgatar Este zabumba A gente Hoje tem esse Complexo cultural Da rádio Do laboratório Não é? Mas Antes de qualquer coisa A gente é o Ilê Axé E a gente é o coco É o brinquedo Mas foi resgatando Essa zabumba E mostrando Essa necessidade De caminhar Na cultura Quinho Ele vem de Paratib Eu estou dizendo isso Porque é importante A gente dividir Com os nossos companheiros Que um homem Muito feminino Ele sempre cuidou Das crianças Para eu ir para o mundo Muito difícil O homem ficar com o bebê Quando nasce Para a mulher E para o mundo E ele fez isso Muitas vezes Ele era um operário De fábrica E quando ele disse Desistiu De Ser um operário Para ser um músico Muitas vezes Não é reconhecido Dentro da própria casa Corta esse cabelo Menino Isso não tem futuro Para tu Muitas vezes Até Na falta de compreensão Dos mais velhos Dos pais Dos avós O futuro está Numa carteira assinada E essa carteira assinada Muitas vezes É a remanescência É a remanescência Da escravidão Da gente Porque são os empregos Que de fato Não traz protagonismo Que precariza as relações Então quando ele rompeu Lá atrás 40 anos atrás Esse modelo De trabalho E resolveu Deixar os dreadlocks Resolveu assumir O coco Como uma herança Foi uma decisão Muito difícil Porque é difícil Você ser artista Num tempo Como hoje Num tempo Como qualquer outro A família apoiar Só que eu disse Ó Quinho Eu também desisti Do que eu vinha Na minha trajetória Eu fui concursada Pela Universidade De Pernambuco Mas eu Não me via Como uma funcionária pública Eu não me via Nesse lugar Sabe De De não ser artista Porque a arte bate muito Na nossa alma Na nossa Na nossa essência E eu abandonei E a própria família Você vai abandonar Um trabalho Sabe Um concurso Porque parece que Você ter O seu salário Todo mês É o que importa E na realidade A gente nunca Nunca valorizou isso Porque A gente entendia Que o trabalho Não pode ser um fardo Como o é Nesse país Porque o trabalho Para a maioria Das pessoas É um grande fardo As pessoas Até tem seus salários Mas são completamente Infelizes Muitos adoecem Da alma Da cabeça Muitos até Cometem Loucuras Porque A macroeconomia Coloca Uma coisa muito Perversa Para você Que você não pode Ser feliz Trabalhando Por isso que Artista É uma coisa Que é condenada Pelos fascistas Que não é reconhecida Muitas vezes E foi exatamente Isso que nós Dois juntos Fizemos Rompemos Com o modelo Convencional De trabalho E passamos A fazer arte E passamos A fazer do cu Com a história De vida Da gente E passamos A ensinar Esses meninos Isso E foi difícil Tenha dia mesmo De não ter Muitas vezes Eu comer em casa Porque o cachê Só ia chegar Daqui a um ano E quantas vezes O chagueano Chegou para mim Alô de mãe Mãe A gente vai ter Que fazer outra coisa A gente não pode Ser artista Só Porque Então ter Esse reconhecimento Da Fundarp Mas da sociedade Do conselho Do conjunto Da obra É grandioso Mas não é só Pelo que se mensura Não é uma bolsa Mensal Que bate na alma Da gente Num momento como esse Não É o valor Que não se mensura O que não se mensura É o que não Não se conta Não é o dinheiro Não é uma bolsa É olhar para a cara Desses meninos Eu estava certa Eu estava certa Em sair daquele trabalho E estava dentro do hospital Que era um hospital Que eu trabalhava Dentro do DELPR E chegava infeliz Dentro de casa Chorando todo dia Porque não tinha Nada a ver comigo E ele também E ele estava certo De sair Da indústria Texto Lá de Paulista Onde praticamente Todos os irmãos e primos Até hoje Estão enfiando lá E a gente tem Essa estética Diferente Como família E criar os filhos Numa estética Diferente Quantas vezes As pessoas olhavam E diziam Casal de hippie Meus filhos Foram rasta Até agora há pouco Até uns anos atrás E muita gente dizia Como é que pode Descer um cabelo Descer É uma estética negra A gente ensinando O menino A ser tamborzeiro Estimulando As vezes Não dava um livro Não Mas dava um tambor Sempre dei um tambor Sempre dei um pandeiro Sempre dei Um instrumento Percussivo Ou um violão Aos meus filhos Todos são musicistas Todos Todos eles Tocam Cantam Dançam Porque desde pequeno Foram ensinados Principalmente as mulheres Principalmente as mulheres Minhas filhas São percussionistas Tocam e muito bem Porque eu ensinei Porque eu estimulei Então pra mim é isso É o que não se mensura É dizer A trajetória valeu a pena A luta valeu a pena E a gente estava certa Porque a arte alimenta Nossas almas Muito obrigada Boa noite a todos Aqui presentes A gente é da cultura E desse desenvolvimento A gente sabe que esse Brasil Ai meu Deus do céu Acontece E está sendo valorizado hoje Eu acho que é muito bom Dentro desse estado De Pernambuco e Brasil Que a gente vive hoje E de repente ganhando Um mérito desse Eu acho que é muito bom Para a cultura Principalmente no nosso Brasil Para a nossa comunidade Eu que sou de Paraty Bete já falou tudo isso Da onde eu estou caminhando Na minha cabeça Eu acho que eu estou resgatando Foi o que o avô deixou E eu sou um dos mais velhos Da família De todos assim O que der Um dos mais velhos Tem até Robinho ali Que está na portaria Ali de braço Ele também Faz parte da minha família Meu primo também E com isso Ele canta o hip hop E eu já faço o coco No canto Quem canta as minhas filhas Quem canta as minhas mulheres Eu acho isso muito bom Eu acho eu como homem É como se a gente fosse Papai Noel Aquele saco está tão carregado Eu acho que essa sabedoria Que nós temos Eu acho que tem Distribuído mesmo Para as crianças Porque depois que a gente Forse embora desse plano Que a gente está vendo hoje Então tem que ser deixado A música, a arte A pintura Tudo que for de arte Tem que ser Isso na minha memória de vida Eu acho um exemplo O meu avô é da marinha Ele é militar Ele é daquele roots Para caramba Do avô Que chegava em casa O netinho tinha que estar E ele dizia Onde é que você estava Eu digo Estava no campo Estava não sei aonde Mas rapaz Porque eu não estava estudando Então era isso que ele queria Mas eu acho que a arte Foi batendo, batendo E encontrando também Nos carnavais Fui atrás das mulheres Encontrei com o Bete Tudo mais Um filho doido Isso é tudo na minha gestão Então é tanta coisa Veja só Esse ano o Bete Completou Seus 58 anos Esse ano eu completo Meus 57 Então veja que trajetória De vida a gente está vivendo 58, 57 Eu acho que é uma história Muito boa Muito boa Eu acho que aqui Está bom demais Boa noite a todos Saúde para todos Não brincamos nesse carnaval Você pode ver Estamos passando dois anos Nesse carnaval Ninguém está brincando Mas com certeza Eu acho que podem ter saúde Todo mundo vacinado Com a primeira dose Segunda dose Terceira dose E o governo da cidade Está aqui Para comemorar Com todos nós A gente está aqui presente E muito obrigado Está massa A gente também preparou Uma homenagem Eu com as minhas irmãs E as meninas Essa homenagem É uma homenagem Dos filhos Dos filhos de santo Dos amigos Dos admiradores A gente preparou Essas mudas aqui Porque O coco de Ubingada Mãe Bete de Oxum O Elias Oxum Care Hoje também Levanta Essa bandeira De proteção Ao meio ambiente E sustentabilidade Isso a senhora Estava aqui sempre falando Também latente A gente entender Que o nosso espaço Dentro do meio ambiente Então a gente preparou Essas mudas aqui Uma homenagem Evas de Oxum Inclusive A gente viveu Sempre fora da caixinha Dessa caixa Conservadora Desde a escola Até hoje É muito marcante Eu acho que eu estava Na terceira série Do ensino fundamental E aí Tinha que fazer Um pré-exépio Aí eu cheguei em casa Mãe tem que fazer um pré-exépio Aí eu e mãe Preparamos o pré-exépio Todo Os bonecos Eram todos pretos Jesus era preto Maria era preto José era preto Os bichos eram pretos Todo mundo era preto E aí quando eu chego Na escola A professora não aceitou Porque ela disse Não Tá todo mundo preto Jesus não é preto Aí eu volto pra casa Extremamente Triste Decepcionado Mãe Ela disse que Meu trabalho Eu levei zero Porque Jesus não era preto Mãe É do jeito que estava Vamos lá Que eu vou lá Falar com ela Que eu quero dizer Que ela diga Ela estava lavando ovo Eu quero que ela diga Na minha cara Que Jesus não é preto E aí Isso Parece ser muito simples Mas isso me deu Uma autoestima E eu começar A me reconhecer Isso desde muito novo E aí Começar a entender Que Lá fora O racismo E todas as suas faces E todos os seus modos Estão sempre Tentando nos atingir A nossa estética A nossa cor A nossa religiosidade E eu tenho minha mãe Ela é a grande professora Ela é uma grande referência Para mim De vida De terreiro De música E Eu me orgulho Muito Em dizer Sou o Pablo Cheguinho Filho de Mãe Bete de Oxum Essas plantas também Representam A semente Que Mãe Bete Plantou com a gente E hoje Elas cresceram Elas deram fruto Elas floresceram E isso Traz a importância Que Mãe Bete A minha mãe Tem na nossa vida Eu não sou de muita Olaridade Como diz Bete de Oxum Mas Realmente É de muita gratidão Eu como sendo Herdeira Desse brinquedo Eu que vi Essa Zabumba tocar Há muitos anos Atrás Quando criança Não entrava Na sambada E só era adulto Por muito tempo Foi esquecida E Bete Foi que me trouxe De volta A minha história Eu cantando No casamento No casamento Da minha irmã Ela disse Você tem uma história Em que você Com essa potência De voz que você tem Você não canta A sua história Então foi Bete Que me resgatou Para me mostrar O que eu tenho De herança E isso Eu agradeço A ela De verdade Não só Como mestra Mas realmente Como mulher Bete É um exemplo Para nós Como mulher De guerreira Nem toda mulher Tem coragem Realmente De enfrentar Tanta coisa Como eu vi Na sambada Essa mulher enfrentar Então te parabenizo Porque você merece Eu sou também Muito de estar falando Eu sou mais vergonhosa Mais no cantinho Igual para eu Mas Quer dizer Que eu tenho Muito, muito orgulho Eu Nós quatro aqui Nós temos Muito orgulho E a gente fica Extremamente feliz De estar entregando Nós quatro Nós De estar entregando Na tua mão Obrigado Yalode Oxaguião Obrigado Inaí Obrigado Maíra Todos vocês Que estão aqui Fortalecendo Esse movimento Da sambada de coco Virtual Mas fortalecem A sambada de coco Presencial Se Deus quiser Ela vai voltar Em breve E eu vou ter A maior alegria O maior orgulho De visibilizar Essa certificação Para a minha comunidade Lá no Guadalupe Quando a sambada Pudesse ser presencial Então é isso Muito obrigada Ao presidente Canuto Ao secretário de cultura Ao conselho Que reconheceu A Luciana Azevedo Uma amiga Que eu tenho como irmã Mais velha Que também fez uma defesa Importante do meu nome Então todos os conselheiros Todos os ponto gov E toda a sociedade Artística Cultural Que reconheceu Na minha luta Na minha trajetória Um patrimônio vivo De Pernambuco A sé Salve nossos caboclo Salve a jurema sagrada Salve os terreiros Desse país Tapoia minha sapoia Cadê minha machadinha, minha flecha, meu coitê? Cadê minha machadinha, minha flecha, meu coitê? Cadê minha machadinha, minha flecha, meu coitê? Cadê minha machadinha, cadê minha machadinha? Cadê minha machadinha, minha flecha, meu coitê? Cadê minha machadinha, minha flecha, meu coitê? Cadê minha machadinha, minha flecha, meu coitê? Corta o palteiro, meu coitê? Corta o palteiro, meu coitê? Corta o palteiro, meu coitê? Salve nossos caboclo, salve a jurema sagrada Corta o palteiro, salve os terreiros deste país Corta o palteiro, salve os mestres juremeiros Eu fui pra mata, buscar meu imbéco Donada da cobra, bordeu meu pé É cobra verde, roupa de coral Ela é surococô, ela quer me pegar Eu fui pra mata, buscar meu imbéco Donada da cobra, bordeu meu pé É cobra verde, roupa de coral Ela é surococô, ela quer me pegar Eu fui pra mata, bordeu meu imbéco Donada da cobra, foi mordeu meu pé É cobra verde, é cobra verde, roupa de coral Ela é surococô, ela quer me pegar Ela é surococô, ela quer me pegar Eu fui pra mata, fui buscar meu imbéco Donada da cobra, bordeu meu pé É cobra verde, é cobra verde, roupa de coral Ela é surococô, ela quer me pegar Salve nossos caboclo, salve a jurema sagrada Salve os mestres juremeiros Eita menina na Que bebeu jurema Diga que bebeu jurema É pau, é pau, é pau Bebeu jurema Oi, diga que bebeu jurema É pau, é pau, é pau Você é pretinho lá da jurema É pau, é pau, é pau E você é neguinho lá da jurema É pau, é pau, é pau Arranca toco da jurema É pau, é pau, é pau Baló de aço da jurema É pau, é pau, é pau Você beba a pedra da jurema É pau, é pau, é pau Tranca a rua da jurema É pau, é pau, é pau Você vira mundo da jurema É pau, é pau, é pau Salve a jurema sagrada Salve os mestres juremeiros Oi, oi, oi Salve seu manaca É pau, é pau, é pau, é pau Salve a jurema sagrada Salve os terreiros desse país Esse brinquedo vem de pai pra filho De mãe pra filho De avô pra neto De avó pra neto E eu quero chamar aqui Os meus filhos pra poderem Darem continuidade, né? Essa brincadeira Chamar aqui ó Chaguinha Simbora, meu filho Dê o seu recado Vamos simbora de coco Ela não trata não Tempera o meu peixe Mesmo que ela me deixe Eu vou pro coco vadia Um dia 10 Pra fazer guerra comigo Chamou o amigo E foi porra dançar Eu me arretei Agitei pena sem dó Acabei com o porrão Antes dele começar Purei o coro Da da bomba no pandeiro Só deixei um safoneiro Porque sabia tocar O amigo dela Correu tanto que sumiu Bato no rio Correu do Paraná Vamos simbora Bota a jangada no mar 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 Ela não trata não Tempera o meu peixe Mesmo que ela me deixe Eu vou pro coco vadia Um dia 10 Pra fazer guerra comigo Chamou o amigo E foi porra dançar Eu me arretei Agitei sem pena sem dó Acabei com o forró Antes dele começar Purei o coro Da da bomba no pandeiro Só deixei um safoneiro Porque sabia tocar O amigo dela Correu tanto que sumiu Ponto do rio Correndo pro Paraná Vamos simbora Bota a jangada no mar Vamos simbora Bota a jangada no mar A vingada que sabina mandou dar Sabido não pode vir, mantome em seu lugar Por isso é que estou aqui, venho lhe representar Sabido que sou vingada não tem preconceito algum Mas quem não tiver mulher, não vingada não é mulher de qualquer um Sabido não pode vir, mantome em seu lugar Por isso é que estou aqui, venho lhe representar Sabido que sou vingada não tem preconceito algum Mas quem não tiver mulher, não vingada não é mulher de qualquer um Oh lalá, há um vingada que Sabino mandou dar Olha o 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 vingada que Sabino mandou dar Oi, chega dedê Meu mandacaro não furorou 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 A chuva não vem e o meu som rachou O meu gato morreu e o capim secou Meu amor foi pra cidade e nunca mais voltou Meu mandacaro não furorou E não furorou E não furorou Meu mandacaro não furorou Rico Oi, 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 oi No dia 19 de março, planta o milho que ele vem Na tenda de Oxóssi tem, cucu de quebra pedra também Na casa de Oya Togum, seu coreansco vem chegando Por debaixo do chapéu, daquele jeito vem olhando Zé Pretinho também vem, querendo a mazuca dançar Pois o mestre quando chega, o coco vai vadear Vem aqui anunciar que o coco tem ciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência Vem aqui anunciar que o coco tem ciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência O coco vem da jurema e o mestre assim mostrou Quando desce no seu povo, a mazuca vadeou O coco vem da jurema, o mestre assim mostrou Quando desce no seu povo, a mazuca vadeou Vem aqui anunciar que o coco tem ciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência O coco vem da jurema, o mestre assim mostrou Quando desce no seu povo, a mazuca vadeou O coco vem da jurema, o mestre assim mostrou Quando desce no seu povo, a mazuca vadeou Vem aqui anunciar que o coco tem ciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência Vem aqui anunciar que o coco tem ciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência No dia 19 de março, quanto bilho que ele vem Na tenda de Oxóssi tem, o coco de quebra peda também Casa de Oiatogum, meu gurisco vem chegando O de baixo do chapéu, aquele jeito vem olhando O Zé Pretinho também vem, querendo a mazuca dançar Pois o mestre, quando chega o coco vai vadear Vem aqui anunciar que o coco tem ciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência Vem aqui anunciar que o coco tem ciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência A jurema no terreiro, o coco traz consciência Agora tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer Tá na hora do pau comer, tá na hora do pau comer Tá na hora do palco, meu 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 O povo preto ser respeitado Tá na hora do palco, meu O povo de terreiro ser protagonizado Tá na hora do palco, meu Pra aparecer na televisão Tá na hora do palco, meu Pra derrubar as concessão Tá na hora do palco, meu Chegou os pontos de cultura Tá na hora do palco, Mê Pra foder com a estrutura Tá na hora do palco, Mê Trazendo arte insurgente Tá na hora do palco, Mê Fazendo a cabeça da gente Tá na hora do palco, Mê E vem chegando as eleições Tá na hora do palco, Mê Somais a participação Tá na hora do palco, Mê Que o baixo clero como representação Tá na hora do palco, Mê Que a igreja como representação Que os pastores como representação O povo preto ser respeitado O povo de terreiro ser protagonizado Tá na hora do palco 16 Vai aparecer na televisão Tá na hora do palco 23 Vai derrubar as concessões Tá na hora do palco 23 Chegou os pontos de cultura Tá na hora do palco 23 Pra foder com a estrutura Tá na hora do palco 23 做endo arte isso gente Tá na hora do palco 23 Fazendo a cabeça da gente Tá na hora do palco 23 Tá na hora do palco 23 Tá na hora do palco, mê Tá na hora do palco, mê Tá na hora do palco, mê Pra as mulheres serem respeitadas Tá na hora do palco, mê Pão de terreiro ser protagonizado Tá na hora do palco, mê Vai aparecer na televisão Tá na hora do palco, mê 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 É cabeça de rádio 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 Por que nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio É cabeça de rádio É cabeça de rádio Cadê a rádio do povo preto? É cabeça de rádio Cadê a rádio do povo indígena? É a cabeça de rádio Cadê a rádio das mulheres? É a cabeça de rádio Cadê a rádio da cultura? É a cabeça de rádio E é a cabeça de rádio É a cabeça de rádio E é a cabeça de rádio É a cabeça de rádio Muito obrigado Muito, muito, muito obrigada A todos vocês, a todos, a todas e a todos Trago aqui com vocês a minha família, a gente tá fazendo experimento porque a gente acredita que a música, ela liberta, ela alimenta a nossa alma, ela possibilita muitos arranjos. E a gente resolveu fazer essa música que é tá na hora do pau comer, nesse momento que o país atravessa, um momento extremamente difícil com muitas mortes, muitas precarizações. E a gente possa sair dessa inércia e tomar o nosso país de volta. Moxar na hora do pau comer, sambada de coco do Guadalupe, em homenagem a mãe Beth de Ocho, o patrimônio vivo de Pernambuco. Guadalupe é um terreiro, é o terreiro da umbigada, irmã e Beth de Ocho, vai fechar essa sambada, diga lá que coco é esse, é o corpo de umbigada. Diga lá que coco é esse, é o corpo de umbigada. Nome desse coco, eu digo o nome desse coco, é o corpo de umbigada. Coco é esse, é o corpo de umbigada. É o terreiro, é o terreiro da umbigada, irmã e Beth de Ocho, vai fechar essa sambada. Diga lá que coco é esse, é o corpo de umbigada. Diga lá que coco é esse, é o corpo de umbigada. Guadalupe é um terreiro, é o terreiro da umbigada, irmã e Beth de Ocho, vai fechar essa sambada. Diga lá que coco é esse, é o corpo de umbigada. Diga lá que coco é esse, é o corpo de umbigada. Eu digo o nome desse coco, eu digo o nome desse coco, é o corpo de umbigada. Diga lá que coco é esse, é o corpo de umbigada. No Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da Umbigada E Mãe Bete de Oxum vai fechar essa sambada Diga lá que coco é ele No terreiro da Umbigada tem a escola de Mãe Preta Mãe Preta vem chegando, o samba vem raiando A Umbigada vadiando, a Jurema consagrando Que coco é ele Diga lá que coco é ele Onde com o nome desse coco, onde com o nome desse coco Diga lá que coco é ele Onde com o nome desse coco, onde com o nome desse coco Diga lá que coco é ele Oi, oi, oi Mãe Bete, patrimônio vivo de Pernambuco 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 Mãe Bete, patrimônio vivo de Pernambuco